Moradores de Aracatuba que esperam há vários e vários anos por pavimentação em avenidas onde moram. A Prefeitura abriu recentemente os envelopes da licitação das obras que vão contemplar uma das regiões do município. Bom, porém, em muitos outros locais, a falta de asfalto continua sendo um problemão daqueles. Há 30 anos, a Dona Rosa não conhece outro cenário além deste. Ela mora nesta casa em Aracatuba que fica em uma avenida que era para ser uma das principais da cidade. Mas há tempo se tornou um lugar esquecido pelas autoridades locais. A Avenida Juscelino Kubitschek tem muitos moradores e por aqui a insatisfação da falta de asfalto é geral. Muitas pessoas caíram, quebraram braços, perna, enroscar o pé. Uma senhorinha de idade enroscou no ferro. Então, assim, volta e me está sempre acontecendo. É uma questão de dignidade das pessoas. Asfalto é saúde. Recentemente, a Prefeitura de Aracatuba fez a abertura dos envelopes da licitação das obras na avenida. E segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, os trabalhos estão adiantados. A avenida Juscelino, a licitação foi aberta, uma empresa Aracatuba ganhou e agora tem um prazo de contestação. Passando esse prazo, o prefeito homologa a licitação e assinado o contrato. E nós imediatamente damos ordem de serviço. O prazo dela é prazo de cronograma físico e financeiro. Eu não tenho muita certeza, mas deve variar em torno de oito meses. Enquanto moradores da Zona Norte têm o que comemorar com a mudança, outros já perderam as esperanças. É que tem muitos locais em Aracatuba que ainda estão na terra. Igual a este prolongamento da avenida Joaquim Pompeu de Toledo, que fica no lado sul de Aracatuba. Nós temos criança pequena, pode ter escorpião, cobra. A gente já escuta vários prefeitos que se passaram, que ficaram nas suas promessas e ninguém a fez. Está abandonado aqui, faz um tempinho já. O próprio técnico que está elaborando o projeto, dia 15 de novembro nós estamos concluindo. Vamos fazer o levantamento da parte, a processo de iluminação já existe, estamos concluindo. Da parte de aterro, corte, canalização, vamos fazer esse orçamento e também já vamos colocar na praça. Em outro ponto importante da cidade, a gente encontra uma situação até pior, viu? Aqui na avenida 2 de dezembro, além da falta de asfalto, os moradores têm que conviver diariamente com o lixo e o entulho que são jogados aqui diariamente e que inclusive atrapalham a passagem dos veículos e da própria população. Tem dias que os clientes do Seu Dimas nem conseguem chegar ao mercadinho em que ele é dono. Tudo por causa dos buracos e da lama que se forma quando chove. Eu tenho aqui há 15 anos, eu fiquei uns 3 anos fechado porque eu não aguentava mais conviver nisso aqui, mas já estou pensando novamente em fechar outra vez, porque é impossível, a gente não dá conta de limpar. Aqui parece uma estrada, boiadeira de animal, aqui tem passavaca, cavalo, nem parece que isso aqui é uma avenida que liga com a rodovia. É uma aberração isso aqui, é um completo abandono. Eu não entendo até hoje por que chama a Avenida 2 de dezembro, pensaram em fazer uma homenagem ou pensaram em dar um desgosto aqui com esse nome? Deveria mudar esse nome para Avenida Esperança, que aí pelo menos a gente tinha esperança de um dia asfaltar isso aqui. 2 de dezembro está no plano da prefeitura, vamos dizer aí, 75% dela depende de um acerto que está sendo feito com o empresário de Araçatuba. E 25%, os outros 25%, 12,5% também já está resolvido. Vai ficar faltando 12,5%, que nós acreditamos que com o convênio qualquer que tiver nosso concluído no dia de dezembro. Vamos esperar, que desde que eu me mudei para Araçatuba há mais de 4 anos, eu escuto essa história aí de que vai conseguir resolver, de que vai mudar, de que vai pavimentar e sempre vai empurrando com a barriga. E agora tem novidade, viu? A prefeitura informou agora há pouco que amanhã será feita a assinatura da ordem de serviço para a execução da pavimentação asfáltica, viu? As guias e também sarjetas na Juscelino Kubitschek de Oliveira, então, com a assinatura do contrato, aí aquele prazo que o secretário deu de mais ou menos oito meses, esse prazo vai poder começar a ser contado. Então, vamos lá.